Bom, vamos lá. E neste momento, vamos aproveitar a presença do professor Cristian Duterte, que está aqui no momento de um programa de catedral entre o Embaixada de França e o UFMG. O professor Cristian Duterte é o professor de Economia na Universitat de Paris-Tiderot. Ele é um dos iniciadores da economia, da funcionalidade e da cooperação na cooperação na França. E temos também o engenheiro Sebastián Villerval, que é engenheiro consultor no âmbito da economia circular. Ela vai fazer hoje uma apresentação, porque temos também uma cooperação, não só com o UFMG, mas também com o Instituto Núcleo de Desenvolvimento Sustentável, que está presente aqui. E em nome desta parceria, vamos apresentar quais são os desafios, quais são os novos negócios no domínio da economia circular. Então, eu vou dar a palavra ao palestrante que vai apresentar. Vou lhe guardar. Obrigado. Bem. Então, bonjour. Boa tarde a todos. Visivelmente, as condições não são ideais para poder se compreender. As condições não estão ideais para a gente poder comunicar direito. Estamos aqui em uma feira de tudo. A feira de tudo, na França, são as feiras de tudo. Essas feiras na França, essas feiras de tudo, são as feiras em que se vende o lixo. Isso também é um momento em que a gente vende os greniers. Isso se chama de vende-greniers. Quer dizer que as pessoas pegam o que tem tudo de velho na casa delas, que fica no sótão e vai levar para poder vender. Então, essa feira aqui está me lembrando, essa feira de vende-greniers, que é onde as pessoas vendem as coisas que não são mais usadas. Bom, agora eu vou ficar um pouquinho mais sério para dar algumas indicações a vocês. A respeito de alguns problemas gerados pelo processamento do lixo. Esse é um problema muito vasto, que não tem jeito de abordar em 15 minutos somente. Mas é mais ou menos esse tempo que a gente vai ter para falar. Mas apesar de tudo, eu quero apresentar a vocês as coisas seguintes. A primeira coisa são os limites das dinâmicas industriais para processar o lixo. O que a gente chama de efeito rebote. Hoje, na França e no Brasil, muitas empresas estão engajadas em lógicas industriais para tratar o lixo. E vocês verão, é uma impasse. Hoje, na França e no Brasil, muitas empresas estão engajadas num processo industrial de processamento de lixo. E isso aí gera um impasse. Então, tem que sair dessa lógica industrial e se dirigir para um novo modelo econômico. Temos então que sair dessa lógica industrial para irmos para um novo modelo econômico. E eu vou explicar para vocês. Em que aspectos a economia da funcionalidade e da cooperação é uma trajetória interessante. E numa terceira parte, eu vou falar para vocês de dois exemplos de empresas. Uma empresa muito grande, a empresa Michelin, que é a distribuidora de pneus que temos aqui no Brasil também. E vocês sabem, como eu, que os pneus geram muito lixo. E uma segunda empresa, que é uma pequena empresa, criada de maneira recente por uma mulher. Que é uma empresa que busca conceber, produzir e distribuir roupas para crianças. E através desses dois exemplos, eu vou mostrar até que ponto é importante de não começar pela inovação tecnológica, mas submeter a inovação tecnológica a des avanços préalables, a avanços prévios, em matéria de inovação sociétal e de inovação institucionária. Em matéria de inovação das sociedades, das empresas e de inovações institucionais. Não acreditem que a inovação tecnológica reduz os problemas. Se ela não se inscrito em um novo projeto de desenvolvimento, a inovação tecnológica enferma as empresas na situação atual. A inovação tecnológica, se ela não estiver inserida em um contexto mais amplo, ela fecha as empresas. Eu vou falar de dois aspectos da lógica industrial. O primeiro, a ecoconcepção. E as filhas de tratamento dos déchets. O limite da ecoconcepção. É claro que, para cada produto, para cada bem, vai diminuir a matéria que é engajada na produção do produto. Vai ser diminuída a quantidade de matéria-prima que é usada para produzir aquele produto. Por exemplo, podemos fazer esforços de concepção para fazer em sorte que esse gobelet mobilise menos matéria primeira, menos matéria plástica. Por exemplo, podemos fazer esforços de concepção para que esse copo de plástico use menos matéria-prima, menos plástico. E a rentabilidade da empresa, que está fundamentada em volume, vai se opor aos efeitos positivos da ecoconcepção. A rentabilidade financeira da empresa, como a rentabilidade financeira da empresa, está fundamentada no volume, a crescimento do volume, dos produtos fabricados e vendidos, vem contredir, ela contradiz, ela se opõe aos efeitos positivos da ecoconcepção. Os engenheiros que trabalham em pesquisa e desenvolvimento fazem esforços consideráveis em matéria de imaginação, de criatividade, mas o resultado ecológico é contestável. Porque, na verdade, eles estão implicados numa trajetória extremamente poderosa, que é a lógica industrial, que fundam a rentabilidade financeira da empresa, no crescimento dos volumes produzidos e vendidos. O segundo impasse é o impasse das fileras industriais que reciclam e produzem. Geralmente, essas empresas fazem esforços de investimento extremamente importantes em geral, essas empresas fazem investimentos de muita grande monta em equipamentos pesados que demandam de financiamentos louros que também requerem financiamentos bem consideráveis e cuja rentabilidade passa mais uma vez pelo aumento do volume de vendas. Para que uma filha industrial de tratamento de desastres seja rentável, para que seja rentável uma filha de processamento de lixo, ela tem que ter cada vez mais lixo para processar. Então, estamos aqui num paradoxo incrível. Para ser rentável no plano econômico as filheiras de tratamento de lixo precisam de cada vez mais quantidade de lixo. Então, é um tiro no pé, isso na verdade. A gente quer ir para o desenvolvimento sustentável e na verdade o que a gente está fazendo é aumentar os problemas ecológicos que existem na sociedade. Esse é um problema extremamente importante e cada um deve refletir a respeito que mostra que não podemos só tratar esse problema sob o viés tecnológico. Mas precisamos planejar a emergência de um novo modelo econômico. Então, como articular a rentabilidade das empresas e a redução dos lixo? Para reduzir a quantidade de lixo, a gente tem que reduzir o uso dos bens. Mas se reduzirmos a quantidade de bens produzidos e vendidos, como é que vamos garantir a rentabilidade das empresas? Então, a gente tem que fazer uma revolução estratégica em considerando a rentabilidade da empresa, a perenidade da empresa, o desenvolvimento da atividade da empresa deve ser garantido pelo desenvolvimento das atividades de serviço. Temos que compensar a redução da quantidade de bens pelo aumento das atividades de serviço. C'est o que eu chamo de efeito tesoura. Reduzir o uso da matéria, desenvolver os recursos imateriais que vão permitir de dar serviço. E desenvolver os recursos imateriais que nos permitem fazer uso cada vez mais de serviços. O efeito tesoura é o primeiro efeito que permite que saímos dessa lógica industrial. A segunda dimensão, é que tem que transformar as formas de contratualização, que são passados entre as empresas e as ménagens ou entre as empresas elas mesmas. Então, a segunda coisa que temos que fazer é transformar os contratos que são feitos entre as empresas e as famílias ou as pessoas, os usuários, e as empresas e elas próprias, as empresas com as empresas. É preciso contratualizar a redução do uso de bens e partilhar a redução de custos que isso representa. Então, a gente tem que fazer de modo com que haja um decréscimo da atividade industrial e um aumento da atividade de serviços. O modelo mais pertinente que eu acho para caminhar nesse sentido é o modelo da funcionalidade e da cooperação. Então, por que? Porque, ao invés de vender os bens, a economia da funcionalidade preconise a venda de seus usos em identificando os efeitos úteis desses usos. Por que isso? Porque ela preconise a venda não do bem, ela preconise a venda do uso daquele bem. É preciso procurar uma performance de usos então, a gente tem que saber qual é a performance do uso daquele bem de acordo com sua multifuncionalidade. E isso diz assim, paralelamente, de integrar de serviços aos bens para atingir as performances do uso. Então, assim, a gente vai integrar o uso de serviços e bens para chegar a uma boa performance do seu uso. Vou apresentar agora dois exemplos que ilustram essa trajetória de desenvolvimento. O primeiro exemplo é o da empresa Michelin, que é uma grande empresa francesa que produz pneus, para aqueles grandes caminhões que trabalham com um acel aberto nas minas. Michelin, vis-à-vis de seus clientes, desenvolveu um modelo muito original. A Michelin desenvolveu um modelo muito original nesse sentido. Ao invés de vender os pneus, eles conservaram a propriedade dos pneus e eles lhearam. Então, ao invés de vender os pneus, eles agora mantêm a propriedade dos pneus e eles passaram a alugar os pneus. Ao passar da venda do pneu para a alocação do pneu, ou seja, ele não transfere a propriedade do pneu, ele só transfere o uso do pneu. A Michelin mudou de estratégia. A Michelin está procurando agora aumentar a vida do pneu por uma conduta mais razoável das pessoas que estão dirigindo. Então, para ela, não se trata de querer vender a maior quantidade possível de pneus, mas de permitir aos pneus de ser utilizados o mais tempo possível por o mais de quilômetros possível. Mas o que ela quer é fazer com que o pneu seja usado por mais quilômetros, pela maior quantidade de quilômetros possível. Para alongar progressivamente a duração de uso dos pneus, Michelin aporta de serviços complementares àquela locação, que visam a formar os conductores de seus engins à condução de uma conduta razãoada, visando formar os condutores para uma conduta razoável, que eles chamam de um tipo de conduta que vai economizar o uso dos pneus, que se chama eco-conduta, e Michelin aporta serviços para acompanhar a manutenção dos pneus. Você sabe que para que os pneus sejam o menos usados possível, eles precisam serem inflados em um imunidade específicos, eles precisam ter um quadro de umidade bem específico, eles precisam ser submetidos a uma conduta bem flexível, a transformação da condução é um elemento clé da performance do uso do pneu. Então, Michelin contratualizou o uso dos pneus identifando um ponto morto, que é a dizer, um número de quilômetros que permite, através da locação, remboursar a produção dos pneus, identificando o ponto morto, ou seja, o ponto a partir do qual a produção dos pneus já está reembolsada pela empresa, o preço de custo já está ali coberto. e além desse ponto morto, partagê a redução dos custos que representa o amortismo já obtido. A Michelin partilha com o consumidor aquele valor a mais que ela ganharia. Então, o lucro dela é partilhado com o consumidor. Se, por exemplo, a locação representa 100, se, por exemplo, a locação representa o número 100 por mês por 75 quilômetros, 75 mil quilômetros, quando a empresa faz mais do que 75 mil quilômetros com os mesmos pneus, a empresa passa a pagar somente 50 daqueles 100. Ao invés de pagar os 100, ela paga 50. Portanto, ela ganha 50. E a Michelin, sem gastar mais nada em termos de produção de pneus, ganha 50. Portanto, há uma contraatualização dos compromissos, contraatualização da performance do uso, e a partilha dos lucros. isso representa, na verdade, dois princípios que queremos enfatizar, um princípio de locação até o ponto morto, e um princípio de contraatualização da partilha depois do ponto morto. Para que essa orientação possa progresser, é essencial que os atores cooperem entre si através da sua convergência de interesses, ou seja, todos querem ultrapassar aquele ponto morto. aqui vocês têm um modelo que reduz a quantidade de lixo, numa perspectiva de rentabilidade para a empresa Michelin, mas também numa perspectiva de redução de custos do ponto de vista do cliente. É uma orientação que associa uma lógica ecológica social através da ecoconduita e econômica através da rentabilidade fundada na partilha dos lucros. Um segundo exemplo é o exemplo de Thal, que é uma pequena entreprise belga no norte da França, a cheval entre o norte da França e a Bélgica. O segundo exemplo é uma empresa que se chama Thal, que fica na fronteira entre a França e a Bélgica. Essa empresa foi criada recentemente há mais ou menos oito ou nove anos por uma mulher jovem de 30 anos. Poderíamos dizer até que é uma startup, mas não é realmente uma startup, não. É uma empresa que tem uma visão societária bem específica que não é fundamentalmente uma visão financeira. E ao mesmo tempo é uma empresa rentável e vocês vão ver que ela desenvolve um projeto de sociedade, um projeto para a empresa que é apaixonante. O que ela faz é que ela concebe roupas para crianças que sejam roupas de boa qualidade e que tenham um bom design, um bom tecido, mas são roupas que apesar de seu custo elevado podem ser usadas por pessoas com renda baixa. A saída de esta ação, de vestir caros, coitados para pessoas com renda baixa, passa por o partilho. Então, como é que isso pode ser feito? Como é que uma roupa que custa caro pode ser usada por pessoas pobres? Isso é o resultado da partilha. A possibilidade de remontar da possibilidade de montar e de desmontar e remontar as roupas de tal maneira que cada peça de roupa tem uma, duas, três, quatro vidas. respeitando sempre as condições de estilo e de qualidade. Os vestidos são, então, essas roupas são alugadas ao invés de serem compradas. e o pagamento do custo de fabricação dessas roupas vai ser feito através do aluguel dessas roupas por várias famílias diferentes. tem que ser capaz quando se muda de família de mudar alguns elementos aparentes do vestido para substituir aquelas peças que estão mais usadas e para que possa corresponder ao gosto das famílias. então é preciso que sejam roupas que tenham sido concebidas para poderem ser desmontadas. Mas, bem entendido, para que um vestido possa ser reutilizado várias vezes, há necessidade de convenções de usadas. É claro que para que uma roupa possa ser usada várias vezes, é preciso que haja um contrato de uso com essas famílias. Então, a empresa desenvolveu uma lógica de cooperação com os pais. Então, as empresas desenvolveram uma espécie de cooperação com os pais, tanto do ponto de vista da concepção da roupa quanto relativo à questão do uso da roupa. Paralelamente, eles integraram também serviços de educação das crianças que mobilizam que mobilizam roupas específicas através do esporte, da dança, através de atividades culturais e, então, para estender a atividade da empresa da roupa para a educação. Essa desmarcha, em fato, visa criar uma comunidade de usos e de valores de maneira educativa e daquela empresa integrando todos os aspectos ecológicos. Para concluir, eu diria as coisas seguidas. Essas empresas industriais, na verdade, se transformaram em empresas de serviço. A concepção tecnológica dos produtos tem especificações que são ditadas pelo uso, ou seja, pelos efeitos do serviço. De certa forma, a dinâmica manufacturária da empresa se met ao serviço dos efeitos de serviço. Ou seja, não é primeiro uma concepção técnica e depois o uso. Na verdade, busca-se primeiro qual será o serviço, o uso daquela coisa para depois fazer a concepção técnica. e o segundo ponto é a cooperação entre os produtores e as pessoas que vão beneficiar daquele produto. Essa cooperação é central. Ela repose na convergência de interesses e também na capacidade de ouvir as limitações dos outros. E, enfim, em termos de contrato, de contratualização que diz respeito tanto ao compromisso de cada um dos parceiros quanto na partilha dos resultados. Então, definitivamente, para concluir, estamos aqui num grande salão que fala de inovação e eu recomendo o seguinte, comece pela inovação da sociedade, da empresa, ou seja, pelos efeitos que vocês estão procurando, compensados por inovações que dizem respeito ao modo de vida, continue depois com as convenções institucionais que dizem respeito aos atores e, enfim, só depois disso, no final, vejam as questões tecnológicas. Muito obrigada. Felipe, há duas ou três perguntas? Prende ou não? Duas ou três perguntas? Será que alguém vai ousar fazer alguma pergunta? Tem que fazer no microfone, tá? Sinon, reviem à la fina. Olá, boa tarde, muito obrigada. Você sabe de uma inovação aqui no Brasil que já implementa esse tipo de estratégia? Então, por enquanto, o que eu conheço, são plutôt as empresas ou as comunidades que se aproximam dessa estratégia, que estão em discussão com essa estratégia. Por enquanto, o que eu conheço são empresas ou comunidades que estão ainda discutindo a respeito dessas estratégias. não estão implantadas. o resto, os catadores estão discutindo desse respeito nesse momento. Mas, outras empresas do textil perto de Rio discutem sobre a mise em place dessa estratégia. Mas, estamos também discutindo com duas empresas no Rio de Janeiro para colocar essa estratégia, fazer a estratégia. Muitas vezes, há atividades que são próximas dessa estratégia, mas não estão completamente de acordo com tudo que a gente falou aqui, não. Mas se você está interessado por essa estratégia, vamos criar um instituto brasileiro sobre isso, se você estiver interessado. Sejam muito bem-vindos ao instituto. Vamos acolher vocês com os braços abertos. Então, vamos continuar. Boa tarde. Eu queria saber se essa estratégia, ela vem para um nível de maturidade, quer dizer, se essa estratégia pode ser melhorada, se ela pode ser muito mais forte em uma alteração de projeto, uma alteração de uma cultura geral da organização. Eu falei de algumas das dimensões dessa estratégia. Mas, por exemplo, tem a estratégia de mudança da organização. Por exemplo, uma organização que vai falar a questão do feedback a respeito daquela experiência. A mobilização dos salários em situação de execução. A mobilização também dos empregados em situação de execução. A cooperação estreita com os moradores lá do local. E com os territórios, ou as regiões, cidades. Com os dispositivos de debate público. Na verdade, o que eu fiz aqui foi só levantar um pouquinho a tampa da panela para que vocês se interessassem. Mas, então, a dinâmica societal e ecológica tem muitos outros aspectos que a gente não abordou aqui. O cerne dessa questão é sair da financiarização e dar sentido novamente ao desenvolvimento que seja ao mesmo tempo ecológico e que traga também solução para os moradores em matéria de habitação em matéria alimentar em matéria de mobilidade em todos esses campos. Bom, vamos sobre a próxima. Boa tarde. Mas eu vou falar em francês também. Vou falar em francês também. Eu vou tentar te apresentar um pouco a perspectiva como a gente vê na França, atualmente. Mesmo que eu... É a primeira vez que eu estou no Brasil, mas eu tive várias experiências em outros países similares ao Brasil. Eu já estive em vários outros países e já vi várias outras experiências similares ao que se faz aqui no Brasil. Mas eu vou falar hoje com vocês a respeito da perspectiva da economia circular na França. Então, primeiro, é assim que, na França, nós concebemos o que chamamos de economia circular, que é, em fato, uma nova expressão, dentro da qual colocamos várias coisas. A economia circular na França é uma expressão dentro da qual a gente coloca várias coisas. E, em fato, o que eu vou apresentar aqui hoje é a visão da ADEME, que é a... Eu sei qual é a ADEME, por favor. A Agência do Meio Ambiente e do Domínio da Energia. Que é a agência do Meio Ambiente e do Domínio da Energia. Então, eu vou apresentar como o trabalho da ADEME para vocês aqui hoje. E o que aparece, em fato, é uma representação do ciclo de vida dos produtos. E o que está aparecendo aqui é uma representação do ciclo de vida dos produtos. Com três domínios. O primeiro, é o de l'offre dos atores econômicos, então, as empresas, tipicamente, que fabricam produtos. O primeiro campo, então, é o campo da oferta, a oferta por parte das empresas que fabricam produtos. O domínio da demanda e do comportamento que, em fato, atreve à utilização dos produtos. Depois vem o campo da demanda e do comportamento que diz respeito ao uso daqueles produtos. E, enfim, o campo da fim de vida dos produtos. Então, é lá que a gente encontra a gestão dos desfazos. E depois chega o tempo do fim de vida dos produtos e aí, então, é que se faz a gestão do lixo ou dos rejeitos. Então, isso aí é um processo que tem início com a demanda e que tem um fim com a gestão do lixo, mas, no meio, a gente tem que considerar que existe o comportamento das pessoas que usam aqueles produtos. Então, eu vou me pencher rapidamente sobre cada um dos dos. Então, a começar com a celui de l'offre. É lá que, em que considera a utilização das matéras primeiras. E, então, há uma étape importante que é a da concepção. E, então, a gente fala de l'éco-conception. É a primeira étape importante é a da concepção dos produtos. E, então, a gente fala de l'éco-conception quando, a esse estado, a gente integra os impactos possíveis sobre o ambiente. Falamos de l'éco-conception quando integramos nesse estágio ainda os possíveis impactos sobre o desenvolvimento. Por exemplo, vamos fazer de forma com que haja um número limitado de matérias primas e que essas matérias primas depois possam ser recicladas. Para prever o fim de vida de cada objeto. E, então, há outra consideração que integra os territórios. E, então, a gente fala de l'éco-conception e industrialização. Uma outra consideração, então, que diz respeito às regiões. Falamos, então, de l'éco-conception e industrialização. Depois vem a economia da funcionalidade, que é muito mais poderosa que a inovação tecnológica, como vocês acabaram de ver na apresentação anterior. Então, depois vem o estágio do comportamento. E aí vem as compras responsáveis. Em as compras responsáveis, há algo sobre o qual, na França, nós fomos um pouco avançados? Na Europa? Nas compras responsáveis, na França e na Europa, a gente está num estágio um pouco mais avançado? Porque, durante um tempo, a gente tentou fazer o que se chamava de exposição ambiental. ou seja, dar conhecimento aos consumidores, quais são os impactos daquele produto que ele está comprando. E aí, depois vem o reúso daquele produto, que depende do consumidor. E nós chegamos à a fim de vida, mas que é, forcamente, muito contrainte por tudo o que vimos antes. Depois, a gente chega ao final da vida do objeto, que, claramente, é muito delimitada por tudo o que vimos antes. E aí, a gente chega na parte da reciclagem, que, teoricamente, é o reúso daquele produto para o mesmo fim. E a valorização, que consiste a utilizar a matéria em Europa, mas, bom, isso foi um tempo, e, depois, as coisas evoluíram. Durante um certo tempo, a França foi pioneira nesses assuntos para determinados produtos, mas, depois, as coisas evoluíram. Agora, então, a gente vai passar para a minha região de origem, que é o norte da França, que é um país minero, como aqui, Minas Gerais, e onde houve uma iniciativa de associação constituída por empresas ambientais e por laboratórios, que também têm vocação ambiental. Houve, então, um funcionamento em rede que permitiu que fossem feitos vários projetos. Então, essa associação é a criação e desenvolvimento das empresas, CD2E. Ela estimulou a inovação e a interconexão de atividades, tudo isso para reduzir os impactos ambientais, mas também para criar empregos. É bem possível. Porque isso é possível de ser feito. Então, podemos resumir a posição do CD2E por um apoio à oferta de ecotecnologia. Então, por trás disso, em parte, está a economia circular. Isso é feito através das empresas e dos laboratórios. Mas há também uma função em relação ao território. E, em isso, um apoio à demanda que pode ser importante. Também há uma função com relação ao território, ou seja, aos municípios, àquela região. E isso diz respeito à demanda. Na França, há cerca de dez anos, isso foi muito inovador institucionalmente. E houve uma tentativa internacional de reprodução desse tipo de intervenção. Então, algumas atividades são listadas lá. Há algumas atividades que estão listadas aí. A gestão de recursos ao nível da região com uma base de dados. A gestão de recursos a nível regional com um banco de dados. A criação de uma plataforma de análise em ciclo de vida. A criação de uma plataforma de análise em ciclo de vida. que há uma portada nacional porque há um congresso atualmente, há um congresso nacional organizado pelo CD2E sobre a CV. Isso aí tem um alcance nacional. Atualmente, há também um congresso a esse respeito lá na CD2E. A CV, isso significa análise em ciclo de vida e isso permite calcular os impactos ambientais. A ACV, que é a análise em ciclo de vida, permite calcular os impactos ambientais. E normalmente, a ecoconcepção passa por uma verificação ao meio da ACV. E, enfim, a participação a vários projetos europeus a respeito de reciclagem. E, agora, eu vou mostrar um pouco concretamente o que se passa, principalmente no norte da França. E agora, eu vou mostrar para vocês um pouco o que realmente acontece, principalmente no norte da França. São exemplos, né? Então, isso é, d'abord, em amont, isso que eu tento de dizer, em amont do ciclo de vida. Então, prévenção, enfim, é o primeiro domínio. Então, no início daquele ciclo de vida, a primeira coisa é a prevenção. Então, há vários programas de zero déchet que emergem. Há vários programas de lixo zero que estão começando a emergir. Ao nível das municipalidades. Nas cidades. E, notamment, na cidade de Roubaix. E, notadamente, na cidade de Roubaix. Pré de Lille. Que fica ao lado da cidade de Lille, que é a capital da região. Onde há 500 famílias que se são impliquadas. E ali, 500 famílias se comprometeram. E, então, há de consequências environnementais, mas, também, econômicas para as famílias em questão. Isso gera consequências ambientais, mas gera também consequências econômicas para essas 500 famílias. Porque a cidade de Roubaix é uma cidade mais pobre. E há muitas famílias que se são retrouvadas a fazer economias. E muitas famílias passaram a fazer economia. E que, hoje, são mais à l'aise na vida. E que, estão com uma vida um pouco mais confortável por causa disso. E há também de... En fait, há muito de comunicação que passa para fazer a prévenção. Na verdade, a prévenção é feita através de uma comunicação muito bem feita. auprès da população mas também auprès das empresas. Junto à população mas também junto às empresas. Agora podemos falar um pouco de eco-concepção, o eco-desenho, como está ali. Isso aí diz respeito claramente às empresas privadas que, de mais em mais, iniciam de reflexões que, cada vez mais, estão começando a fazer reflexões primeiro com finalidades econômicas mas, de mais em mais, a fim ambiental. E cada vez mais com finalidades ambientais. Porque há o que nós chamamos de responsabilidade sociétal e ambiental. Porque há ali os relatórios de responsabilidade ambiental que as empresas devem fazer. Por exemplo, há a empresa Auchan, que é um distribuidor de supermercado uma grande rede de supermercados lá na França, para a qual eu trabalhei com o sistema de otimização de sistemas de embalagem. E a gente conseguiu reduzir os custos das embalagens ao nível da quantidade de matéria usada que foi reduzida mas também a quantidade de transport usada. E, em fato, após a estudo, eles foram tão convaincados que isso foi interessante que eles criaram um departamento para fazer aquilo regularmente. Voilà. e depois podemos falar do que acontece mais em aval em termos de reciclagem. Podemos falar também do que acontece no final do processo de reciclagem. aqui eu vou falar do reuso porque trata-se do fim de vida daquele objeto. de mais em aval de mais em aval que acontece o conceito de ressourceria. Cada vez mais está sendo desenvolvido o conceito de ressourceria, que é uma espécie de refundação. eu não sei exatamente uma palavra em português para isso. que é a segunda foto. que é a segunda fotografia ali. na verdade, são os lugares onde aqueles objetos que não estão mais em uso são recuperados, é uma espécie de brechó, quase. e, quando é necessário, aqueles objetos também são consertados. em ateliers. e, então, os objetos são, para partir, revendidos. Depois, aqueles objetos, ou pelo menos parte deles, são revendidos auprès dos particulares. revendidos a consumidores, pessoas comuns. E, lá, em fato, ele é questão d'une coletividade, uma cidade que organizou isso no seu próprio território à côté de uma dexeteria. Isso fica ao lado da dexeteria. A dexeteria, gente, não existe aqui no Brasil. Eu devia explicar se você é pessoalmente. É um lugar em que as pessoas levam aquele lixo grande que a gente tem em casa. Tudo que é aquela coisa grande, cama, qualquer tipo de máquina, tudo que é grande que você não pode colocar no lixo da sua casa, você leva para aquela dexeteria que lá eles dão fim para aqueles produtos. dexeteria. Se vocês olharem para a primeira foto, são de yaourts que são embalados em polistirene. São iogurts embalados em polistirene, produto polistirene. Eu, desde que eu sou eu já conheço essas embalagens, mas até então não havia nenhuma reciclagem para elas. E é só agora que nós falamos do reciclagem do polistirene. Estamos falando da reciclagem do polistirene. Porque agora a gente está estendendo os objetos que podem ser triados para serem colocados para reciclagem. E, em termos de valorização, há de novo filhares que estão sendo colocadas. Então, em termos de valorização, existem agora novas fileiras que estão sendo criadas. Isso é um pequeno exemplo, mas lá em Lille, a gente come muito mexilhão. E, dernièremente, há uma empresa que conseguiu fabricar carros a partir de molos. E agora, uma empresa resolveu fabricar azulejo a partir da casca do mexilhão. Para o momento, é uma pequena filha, mas ela tem o vantagem de existir. e ela pode se desenvolver. Então, por enquanto, isso aí é só uma pequena fileira, mas ela tem a vantagem de existir e ela pode progredir e crescer. É isso que eu faço em vários contextos diferentes, mas, é importante se adaptar a esses contextos que são diferentes. que a gente encontra. Notamente em termos de tecnologia. Porque, naturalmente, a gente pensa que, bom, ele tem que usar as tecnologias mais recentes. Porque, naturalmente, a gente sempre acha que temos que usar as tecnologias mais recentes. mas, é essa vontade que pode fazer que o projeto não vai funcionar, porque ele não é apropriado. Mas, na verdade, é essa vontade que pode fazer com que o projeto não dê certo, porque o projeto pode não ser apropriado para aquele fim. Mas, muitas vezes, como consultor, quando eu chego em um país que eu não conheço bem, muitas vezes, eu me interesso em conhecer primeiras tecnologias que já foram experimentadas e que deram certo naquele país. Eu diria que aqui no Brasil vocês têm um nível intermediário de desenvolvimento. Então, é preciso fazer os bons escolhos em consequência? disso, vocês têm que fazer as escolhas corretas. Aqui, o que eu apresentei é o que está sendo feito atualmente na França. A gente já está bem avançado, mas talvez nem tanto assim. E agora, a bola está na mão de vocês. Na França, nós só temos duas estrelas, aqui vocês têm cinco. a bola está campeãs. Alguém tem perguntas, gente? de que são civilizados? Não? Sem perguntas? Pergunta... A pergunta é o seguinte, eu, como catador de material reciclável, aqui no Brasil, a gente luta contra um demônio chamado incineração. O que ele acha da incineração na França? E o que a União Europeia ou os franceses pensam dessa questão de incinerar os resíduos? Então, ao passage, eu salue a presença de INSEA, com quem poderia colaborar? Eu quero salutar a presença de INSEA, com quem eu colaboro muito, particularmente inovante em muitos domaines, que é particularmente inovadora em vários campos. E, para responder à a questão sobre a incineração, é um sujeito um pouco político na Europa. A questão da incineração é um assunto que é meio político na Europa. Eu sei que aqui há uma decisão que foi contra a incineração. Eu sei que aqui em Minas Gerais houve uma decisão contra a incineração. na França essa posição não foi tomada, mas há um lobby que é forte, como na Alemanha. Mas existe um lobby muito forte, assim como na Alemanha. Porque a gente não tem tanto espaço como vocês têm aqui. Mas depois houve uma estratégia europeia muito clara que faz passar d'abord a prevenção que primeiro dá prioridade à prevenção talvez até mais prioridade do que a economia da funcionalidade depois da prevenção vem a reciclagem depois da reciclagem a valorização e depois disso a incineração com valorização energética e ainda depois e depois disso ainda o enterro como é que chama enterrar o aterramento é a estratégia europeia para o tratamento de rejeitos essa é a estratégia europeia para o tratamento do rejeito do rejeito do rejeito Tem algumas empresas francesas e europeias que se interessariam para vir nesse país, para compartilhar a tecnologia, as competências com os brasileiros que estão ainda no nível intermediário? E se você tem interesse do meio das empresas de reciclagem francesas e europeias para vir se implementar aqui no Brasil? É difícil de responder de maneira geral, mas sempre há um interesse em beneficiar de algum investimento, né? Depois, na minha experiência, o que é necessário é que as cidades e as instituições sejam também formadas Para que elas sejam capazes de dizer, tudo bem, disso eu preciso e isso aqui não Isso que não é próprio para o que eu preciso Porque as empresas privadas são muito fortes em termos de comercialização, y compris à l'étranger Bom, talvez na França não seja tão fortes porque temos uma balança comercial que é negativa Mas as empresas privadas são muito boas em termos de comercialização Mas é claro que elas não são imparciais E assim o fato de se formar, de se documentar Daí a importância, então, para as empresas de se documentarem e de se formarem E temos aqui um professor para nos falar sobre isso O problema que você está colocando é um problema muito complicado, na verdade Porque o investimento de uma empresa francesa ou de outro país pode ser catastrófico, na verdade Porque pode criar dependências das empresas brasileiras, dependências muito importantes, muito consideráveis Hoje, os grandes grupos industriais, inclusive os franceses, como o grupo Saint-Gobain, aqui no Brasil Estão tentando desenvolver lógicas contratuais Para fazer com que as empresas sejam contratadas, terceirizadas por elas Ou seja, elas ficam sob o domínio da terceirização E as empresas que estão terceirizadas, elas têm que assumir a produtividade Os esforços tecnológicos Mas o valor monetário É claro que volta para os grandes grupos Muitas vezes é melhor ser um operário da empresa Saint-Gobain, grande empresa Do que ser o líder dos catadores Porque o dinheiro não vai para as cooperativas, o dinheiro fica nas grandes empresas Você tem que desconfiar dos grandes grupos franceses Ou qualquer que seja a nacionalidade A lógica deles não é uma lógica favorável ao povo brasileiro A economia não é neutra Ela é associada à política Os grandes grupos franceses Não se interessam pelo futuro do povo brasileiro Eles se interessam pela finança Eles vão fazer olhos doos em termos de investimento Eles vão chegar todos sedutores para falar de investimento Mas as consequências podem ser dramáticas A questão aqui é criticar o modelo econômico dessas empresas A questão aqui é criticar o modelo econômico dessas empresas E não se deixar se aboglados pela inovação tecnológica Não é de se deixar cegar por todas essas inovações tecnológicas É muito importante isso para vocês O Sebastião e Cristian, sou eu O Sebastião falou aqui que também na França tem uma hierarquia para tratar dos resíduos No Brasil a gente tem uma política nacional também que fala de uma hierarquia Reciclagem, reutilização, coleta seletiva A grande questão é quais são os mecanismos que na França tem Que você monitora para que não seja priorizado uma etapa, um tratamento em detrimento de outro Por exemplo, intensifica muito mais a produção de energia, a incineração Do que a coleta seletiva, do que o reuso, do que o investimento em ressurcerris Para mim, isso faz falta Não há tanto controle que isso, do respeito da priorização Não há controle do respeito da priorização Algumas vezes, nós temos ideias e elas não são sempre bem seguidas no plano institucional Às vezes, a gente até tem algumas ideias, mas elas não são bem seguidas no campo institucional Eu posso dar um exemplo? Ok O que a gente chama de responsabilidade élargida dos produtores na França Para a organização de certas filhas Com relação a determinadas filhas, a gente tem a responsabilidade ampla dos produtores Isso consiste para os produtores dos produtores contribuírem financeiramente para o fim de vida dos produtos No papel, isso é interessante, mas na prática, é complicado No papel, isso é muito interessante, mas na prática, é bem complicado Houve a criação dos co-organismos para essa gestão Mas os co-organismos, muitas vezes, são empresas privadas E como o Cristian acabou de dizer, empresas privadas Vocês imaginam bem Não é fácil A respeito disso, duas observações Então, na França, como em todos os lugares, há grandes diferenças entre o que é declarado E o que é realizado E quanto mais órgãos de controle você coloca Mais você vai desenvolver efeitos perversos e comportamentos oportunistas Eu não acho que o desenvolvimento da reglamentação e o controle da reglamentação Sejam uma boa orientação em matéria ecológica Eu não acho que, em matéria ecológica, esse tanto de regulamentação seja uma boa ideia A gente tem que fazer perguntas mais profunda De convergência de interesses Inclusive com as empresas privadas Não é porque ela é privada que ela não é boa É porque ela está comprometida com estratégias industriais e financiarizadas Podemos muito bem ter empresas privadas Como aquela que eu mostrei agora com as roupas de crianças Que não está comprometida com essa lógica industrial E que não tem como critério único a questão da rentabilidade financeira Mas, mesmo assim, continua sendo uma empresa privada Continua sendo uma empresa rentável Ela precisa de dinheiro, de financiamento Mas, de finanças a serviço de uma estratégia sustentável E de uma partilha do valor em ecossistemas cooperativos Então, a gente tem que sair daquela cadeia de valores A questão, então, não é o fato de ser privado É que a empresa tem que sair daquela estratégia industrial Para encontrar uma convergência de interesses É preciso que a empresa tenha interesse Em produzir menos quantidades de bens E a oferecer mais serviços Em um limite territorial O problema não é técnico Não é um problema de regulamentação É um problema de estratégia E de cooperação Pode falar Boa tarde Obrigada pela palestra Eu gostaria de fazer uma pergunta Não sei se vai ser muito ampla Em termos de Brasil Quais seriam nossos três maiores desafios Na implementação da economia circular atualmente? Ele aqui está dizendo que é o terceiro dia dele no Brasil Então ele não tem fundamento para responder Vamos ver ele aqui Eu não sei responder a essa pergunta Eu só quero passar a uma discussão sobre a economia circular Podemos ter uma economia circular sob domínio dos grandes grupos Podemos ter uma cadeia de valores circular E aí a gente ainda não resolveu nada Para mim a economia circular por si só não adianta nada Se ela não levaria a mudança de modelo econômico O problema é sair da cadeia de valores Ou seja, sair do sistema de terceirização Que coloca as pequenas empresas Sob o domínio dos grandes grupos industriais e financiers E aí é preciso desenvolver uma economia de proximidade E aí é preciso desenvolver uma economia de proximidade Que mobilize as pequenas e as empresas de taille intermediaire Que mobilize empresas pequenas, grandes e médias Em formas de cooperação local Que se desgajam do poço dos grandes grupos Que saiam desse peso que tem os grandes grupos A economia circular por si só não é uma resposta Vai depender de para que serve aquela economia circular O caráter circular do uso dos produtos Se ele for desenvolvido de maneira local Em função dos usos locais Com a cooperação dos moradores Se os bens são servidos para gerar serviços úteis aos habitantes Então a abordagem circular pode ser interessante Se a economia circular fica fechada O que ainda é o caso na França em grande escala Sob o domínio dos grandes grupos industriais A economia circular é uma enganação É um impasse Isso vai ser desastreio, eu já estou avisando para vocês Só uma nuance Porque tem um grande grupo industrial E um grande grupo de serviços Eu acho que o Cristian quer falar de grandes grupos de serviços Há grandes grupos industriais e grandes grupos de serviços Eu acho que o Cristian está querendo falar dos grandes grupos de serviços Ou não? Então, no caso das grandes empresas Há grandes empresas que podem ser empresas manufatureiras De produção de bens Ou grandes empresas de serviços Oxã, o supermercado, é uma delas McDonald's também A distribuição, como se chama a distribuição A grande, os americanos, é uma delas De Walmart, de Google Walmart Qualmart Não, não A livração a domicile, a que se desenvolve Amazon 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 também As grandes empresas de serviços Essas grandes empresas de serviços Elas mesmas estão numa lógica industrial Podemos ser uma empresa de manufatura Com uma lógica industrial Então, existe também a industrialização dos serviços Ou seja, uma empresa de serviços pode funcionar Sob uma lógica industrial Podemos ser também uma empresa agrícola Mas na industrialização da agricultura O problema que nos é colocado é como sair dessa lógica industrial Que a empresa seja manufatureira Que a empresa seja de serviços Que a empresa seja agrícola A industrialização dos serviços, como o McDonald's, é catastrófica A industrialização dos serviços, como o McDonald's, é catastrófica É catastrófica para a saúde dos empregados É catastrófica para a saúde dos consumidores do McDonald's É catastrófica para a saúde dos consumidores do McDonald's É uma empresa de serviços É uma empresa de serviços Que está engajada numa lógica industrial Podemos ter empresas industriais de manufatura Engajadas numa perspectiva de serviço Que se pergunta o seguinte Que se pergunta o seguinte Será que os bens que eu estou produzindo Prestam serviços? Est-ce que eles rendem serviços Aos enjeux ecologiques? Será que eles são bons e úteis para o ambiente? Est-ce que eles rendem serviços A saúde? Será que eles são bons e úteis para a saúde? Est-ce que eles facilitam a mobilidade? Eles facilitam a mobilidade? E é respondendo a essas perguntas Que podemos fazer a diferenciação Entre as empresas que estão numa lógica industrial E numa lógica de serviço O meu laboratório trabalha com cerca de 250 empresas na França Nós trabalhamos com gráficos Que são empresas industriais Que visam a reduzir o uso do papel Que estão querendo reduzir o uso do papel E que estão se perguntando em que isso é útil Então eles inventaram um novo modelo Para reduzir o uso do papel Mas também a ser úteis no plano informacional Nós temos empresas industriais Temos empresas industriais A questão da natureza de manufatura de serviços ou agrícola Nós temos empresas agrícolas Temos empresas agrícolas Que produzem orgânicos Que procuram reduzir o uso dos químicos na terra Que tentam limitar a produção agrícola Que tem os níveis máximos de produção Que podem atingir E que paralelamente produzem serviços E paralelamente produzem também serviços Serviços de ordem cultural Turística, por exemplo Então eles diversificam suas atividades de serviços De tal maneira que a produção de bens Por parte deles Ofereça algum serviço Em matéria alimentar Em matéria cultural Em matéria de saúde E outros enjeux E outros aspectos também Que combinam com a alimentação Fabriquer des voitures hoje Fabriquer carros hoje Para que o carro fabrique Todos esses engarrafamentos Que a gente vê aqui hoje Para que os carros Fiquem 90% do tempo na garagem E isso aí é útil É claro que não Todos os grandes grupos industriais de automóveis Têm que se perguntar isso São poluidores mundiais Que se moquem De a questão do futuro do planeta Enquanto essas empresas Não reduzem a produção de automóveis Enquanto essas empresas Não reduzem a produção de carros Não se pose a questão De outra mobilidade Não será colocada a questão De outro tipo de mobilidade Na cidade Não se vai colocar a questão De redução dos engarrafamentos Na cidade Que busca reduzir O tempo de mobilidade Entre o trabalho e a casa Tanto elas não fazem isso As empresas não rendem serviço Enquanto essas empresas Não fizerem isso Elas não serão úteis Então a gente tem que lutar Contra essas empresas E criar Inventar De novas empresas Em matéria de mobilidade E inventar Novas empresas Em matéria de mobilidade Há exemplos Em Suíça No Canadá Em França Onde inventam Outros sistemas de mobilidade Que continuam Que continuam Usando os carros Mas de forma partilhada E com formas de uso Na cidade Que buscam A oferecer serviços E notamment Que se desgajam De la questão De la propriedade De l'automobile E notadamente Com relação A questão Da propriedade Do carro A gente pode retomar Esse problema Em muitos outros campos Por exemplo Na saúde Os laboratórios farmacêuticos Mundiais Obligam as vacinações Sabemos que as vacinações Hoje Deterioram a saúde Muitas vacinas Deveriam ser discutidas Porque há doenças Crônicas Ligadas A determinadas Formas de vacinação E notadamente Alguns aditivos Que são conservantes Das vacinas Então temos que questionar A medicina Que é fundada Unicamente Na alopatia E nos remédios Precisamos De uma medicina Que serve a saúde Que previne a saúde E não precisamos E não precisamos De nos enchermos Tanto assim Mais antibióticos Mas hoje A consumação De antibióticos Está se voltando Contra a nossa saúde Já consumimos Tanto antibiótico Que várias pessoas Já não tem mais efeito É preciso que esses laboratórios Estes laboratórios farmacêuticos Mudem de estratégia Estas estratégias Industriais Em volume São detestáveis Estas estratégias Industriais Em volume São detestáveis Está vendo? Essa é a questão Bom, boa tarde Eu acho que nós estamos Num debate Muito interessante Aqui Instigador Para os pensamentos E eu queria voltar Um pouco A conversa Para a gestão De resíduos Mesmo Que é a área Em que eu atuo Eu acho que A economia Da funcionalidade Ela tem um papel Muito importante Para a questão Da redução Da geração De resíduos Eu acho que está Bem claro Na fala Do professor Christian Como é que a indústria Pode A partir De uma mudança De lógica De rentabilidade Crescente Pensar um pouco Mais no meio ambiente Continuar Sendo lucrativa Mas Tendo mais responsabilidade Social e ambiental Clara Mas eu acho Que a economia circular Ela ainda pode ajudar Uma questão Que é muito atual Que é do desperdício Crescente De recursos naturais Porque nós temos Ainda Uma hegemonia Da produção industrial Que retira recursos Crescentemente Da natureza E desperdiça isso Aterrando isso Como lixo Ou mesmo Incinerando isso Essa é uma questão Também que a gente Tem que trabalhar Junto com a lógica Da redução Da geração E dessa produção Crescente Então Eu queria um pouco Que principalmente O Sebastião Pudesse nos dizer Como é que a economia circular Vem impactando A gestão De resíduos Na França O que mudou Exatamente Nos municípios Que também são Responsáveis lá Por essa gestão Porque o exemplo Que ele trouxe É da logística reversa E que está Muito ligada Às próprios produtores De embalagens E com entidades privadas Que fazem retirar Do lixo Aquelas embalagens Mas e o restante Como é que A economia circular Tem impactado A gestão de resíduos O que mudou Efetivamente Na França Há 20 anos Que começaram a fazer A coleta seletiva 25 anos Praticamente Todas as cidades Agora já tem A coleta seletiva E como eu disse A coleta seletiva E como eu disse Agora há pouco As ordens Que se dão Para fazer Essa triagem Estão sendo aumentadas A plus de embalagens É tendo A plus de embalagens Então eles estão deixando Que se reciclent Mais tipos de embalagens O que foi constatado É que houve uma redução De quantidade de lixo Produzido por habitante E por dia Talvez seja um efeito Dessas novas diretrizes E também de prevenção Então nós estávamos Eu acho que Nós estávamos Praticamente 1,5 kg Por habitante E por dia E lá Talvez nós estávamos 1,3 kg Antes nós estávamos 1,5 kg Por pessoa Por dia E agora nós estávamos 1,3 kg Por pessoa Por dia Também há sistemas paralelos Porque existe o sistema principal E há sistemas adicionais Que são venus Se ajouter Des circuitos Paralelos E há sistemas adicionais Que apareceram também São sistemas paralelos Mas eu diria Que na França Eles não são significativos Porque Eles são minoritários Mas na França Eles não são tão significativos Assim porque São minoritários Então Eles têm pouco impacto Eu diria Eles têm pouco impacto A questão Que você pose É uma questão Que merece Um desenvolvimento maior Porque sobre a questão Dos rejeitos Há vários tipos De rejeitos Com várias respostas Diferentes também E de outra parte Há vários enjeux Econômicos Que são Diferentes Tipos de déchetes Que não são Do mesmo tipo Por outro lado Também Os aspectos econômicos Para cada tipo De rejeitos É diferente Mas eu quero retomar Aqui a questão Da economia Da funcionalidade Equador A economia Do lixo E da funcionalidade Notamente No que diz respeito Ao lixo alimentar É claro que a coleta É interessante E ele vai se hortar Des limites Porque a coleta Seletiva Ele vise Um comportamento Virtueux Sem que Há um retorno Muito claro Para aquele habitante Isso pode ser complicado De fazer o tri-selectivo Porque é complicado Fazer uma coleta Seletiva Bem feita Do meu ponto de vista A gente já está chegando No limite É a dimensão ideológica Do tri-selectivo Pela dimensão ideológica Da triagem seletiva Que busca convencer As pessoas do interesse Pelo futuro do planeta É verdade Mas é tão longe Isso Tão longínquo Aí a gente vai ter muita dificuldade Em convencer A população toda Se não buscarmos Uma convergência De interesses Com a grande massa Da população E não Isso diz respeito À questão alimentar A gente vai ter muita dificuldade Para ultrapassar Os números Que já estão apresentados A orientação Que nós preconizamos É de desenvolver Em cada território Em cada cidade Em cada cidadezinha Lógicas de jardim De quintal Locais De reutilização Dos espaços verdes Dans uma perspectiva De alimentação Dural Biológica Numa perspectiva De alimentação Sustentável Orgânica Naquele local ali À disposição Dos habitantes Notam Dos mais pobres À disposição Dos habitantes Principalmente Dos mais pobres Que permita De reutilizar Os déchets Que permita O reuso Daquele lixo Alimentar Dans uma perspectiva De serviço Dos habitantes Do lixo alimentar Numa perspectiva De serviço Para aqueles habitantes Não é só fazer Uma coleta Pela coleta É uma coleta Para uma outra alimentação Aqui e agora Que engaja Os habitantes Agora Que compromete Aqueles moradores Aqui e agora E que aporte Par a alimentação Disponível E que traz Pela alimentação Disponível Que conduz À redução De despesas E há um aumento Do poder de compra Portanto São medidas Ao mesmo tempo Ecológicas E sociais Nós organizamos Que são Que são Basados No litoral Da região Norte Da França E que desenvolveram O ecopolo Alimentar Que é um pólio Territorial De cooperação Éconômica Que é um pólio Territorial De cooperação Que são Des maraixas Que são Empresas Como essa Ange Gardin Que são Pessoas Que fazem E cultivo Meu laboratório De pesquisa Faz parte Desse pólio E há Des maraixas Classiques E há Cultivadores Classicos Empresas Agrícolas Classicas E por trás Disso Nós temos Estratégias Para criar Outros E que Em sua localização Formam O que chamamos De trama Azul E verde As tramas Azul E verde São Uma orientação Ecológica Que favorecem A biodiversidade Portanto É uma estratégia Que visa A biodiversidade Uma alimentação Durável Sur place Uma alimentação Sustentável In loco E permite Que pessoas Sem recursos D'acceder A Uma alimentação Saine Tem acesso A uma alimentação Saudável E nesse dispositivo Nós colocamos Uma moeda Local Que se chama Que se chama MAN Essa moeda Local Dá acesso A esses brechós Entre aspas Locais Onde determinados Onde determinados Outras questões Elas colocam Lógicas Lógicas Indústrias E numa lógica Industrial Se for Economia Circular São circuitos Bem curtos Aí a gente Terminou aqui Acho que o tempo Acabou Obrigada Tchau Tchau Tchau